Eu sou a Barbie bagaceira Eu nunca sou cinderela, cinderela Eu sou a Barbie bagaceira que te citando em cadeia Mas porra, se não se lá eu te marco, eu não sou a beira Eu nunca sou cinderela, eu nunca sou cinderela Vai, 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 vai Do que o chão que não vai, do que o chão que não vai Eu sou a Barbie bagaceira que te citando em cadeia Mas porra, se não se lá eu te marco, eu não sou a beira Eu não sou a beira, os poderes de miséria processar que meu amor Eu nunca sou cinderela, cinderela 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 Eu nunca sou cinderela Eu nunca sou cinderela Eu nunca sou cinderela